Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Olefone Power 3, então, bora pro vídeo. O Power 3 é fabricado pelo Olefone e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 14 de janeiro de 2018, o link da pré-venda vai estar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. A tela dele possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 4 e um PPI de 402. O processador dele é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Amari G71 MP2. Sua câmera traseira e frontal são fabricadas pelo Olefone. A traseira possui 21 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal 13 megapixels com um auxiliar de 5 também. Vale lembrar que a traseira grave 1080p a 30 fps e as duas câmeras possuem um recurso de flash. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB expansível até 128. Ele possui aqui de velho esquema da baia híbrida, ou você usa dois chips, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, A-GPS, GLANs e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui uma capacidade de 6080 mAh, fabricada pela própria Ulefone com uma entrada de energia de 5V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro e um peso de 210 gramas. Chegamos então à parte do preço, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 990, nos links aqui na descrição e no primeiro comentário. Primeiro, o prós, sem dúvida nenhuma, sua bateria é de 6.000 mAh, uma ótima bateria, vai te dar uma doabilidade incrível, aliada com o processador Helio P23, que é um pouco inferior ao Helio P25, mas em compensação tem muito mais autonomia de bateria, com um desempenho só um pouco menor. Também vale ressaltar que ele tem o recurso de reconhecimento facial, então é um diferencial para você que gosta da ideia do reconhecimento facial para desbloquear a tela. Seu armazenamento de 64GB vai dar para você muito espaço para guardar aplicativos, músicas, filmes, enfim, o que você quiser guardar, além também que ele tem a opção de expandir a memória com cartão SD. E por fim, seus 6GB de ranking vai te dar uma fluidez gigantesca no Android, tanto para rodar jogos, quanto para mexer no dia a dia, ficar alternando entre aplicativos, WhatsApp, Facebook, Facebook, WhatsApp, enfim, vai te dar uma fluidez enorme. E contas eu não consegui achar nenhum relevante, mas se você tem algum, deixa aí nos comentários. Mas é você que decide, você compraria esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele vai estar na descrição e no primeiro comentário. Então foi isso, se você gostou do preview do Ulefone Power 3, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.